E já faz um bocado de tempo que a gente não faz nenhuma reação de vídeo dela. Ai, gente, eu já tô com saudade? Pois, porque agora ela é nossa vizinha. Mora aqui do lado, a gente ouve ela cantando. É o chin de nossa casa. Hoje a gente vai reagir de novo a dois grandes momentos. Vamos pegar os dois grandes, recentes momentos de... Jéssica Cipriano. Bora ouvir isso, muito prazer. Eu sou o Daniel Freman. E eu sou a Raquel Freman. E você está no Conexão Brasil. É isso aí. A primeira que a gente vai ouvir, então, é de Lara Fábio. Pois? Jétame. 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 É, super recente aí. Um vídeo super recente que parece que bombou na internet, mas a gente ainda não assistiu. A gente ainda não assistiu. Então a gente vai assistir agora e reagir juntamente com vocês. Vamos ver o que a Jéssica aprontou dessa vez. Jétame de Lara Fábio. Fábio. Deixa-me só explicar que eu não sei falar francês e que há coisas aqui que podem soar, por amor a Deus. E por aqui que eu vou acessar falar francês? A gente vai despertá-lo. Eu vou desligar o microfone. Oh. Desculpa. Não, deixa-me só avisar. Deixa-me só avisar. Deixa-me só avisar. Anjur-re-se-se-á-le-á para isto, Franci? Sá-s-famé-lo que é a tua tia-vó. Capante-se-tu, o de Ravaiana, canses-me mesmo para a rede para fazer cocó. Já está? Já. Bora lá. Bora lá. Meu Deus. Ela não fala francês e vai cantar a música em francês. Ah, mas conhece a letra, o som, pelo menos. D'accord, ela existia. D'autres façons de se quitter. A cara do Manuel. Eu estou olhando mais para a cara do Manuel, olhando para ela, do que ela. Tipo, você não sabe falar francês mesmo? É. Não, e do tipo, caraça, mano. É isso mesmo? É isso aí mesmo? Caraça, mano. Ó, o detalhe é que ela está de visual novo. Ela está ruiva, gente. Ó, eu sei que ela tem um visual super punk, assim, pá, bacana, sempre. Mas eu gostei dela ruiva. Achei que ficou massa. Sim, sim, ficou bom. D'accord, a pequena filha em mim, souvent te reclamar, presque comme une mer, tu me portais, me proteger. D'accord, a pequena filha em mim, souvent te reclamar, je t'ai volé, je t'ai volé, je t'ai volé, je t'ai volé, je t'ai volé. Cinema, je t'ai volé, 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 je t É verdade, Jéssica. Como é que ela abre a boca e sai esse vozeirão? Eu acho que você é um baita talento, mulher. E sabe o que é interessante? É verdade, gente. A gente é vizinho da Jéssica. Ela mora aqui pertinho da nossa casa. Então, a gente encontra com ela várias vezes aqui, perto de casa. E quando você conversa com ela, gente, não dá a impressão de que ela tem esse vozeirão. Vai sair esse vozeirão todo, né? Não parece. E eu acho legal essa linha performática dela também. A gente sempre fala disso. Ela tem uma performance muito boa, muito bacana. Ela se entrega de verdade, né? É essa questão artística, acho, né? A arte fala muito forte, né? D'accord, eu t'ai confiado. Tu me sorrires, tu me secretes. Même se danse l'empreu. E o guardião, ele avouou. Em esta maison de pieds, Alguns nos guardaient dancer. C'est tão voulue, la guerra. Do corpo que se faziai, la paix. Eu t'aime, eu t'aime, eu t'aime. Como um velho, como um sol, como uma história de cinema. Eu t'aime, eu t'aime. Como um lu, como um rua, como um nome. Que eu já não sou em parte. De voar, de tempo, cansar. Ah, merda! É, caraça! Sabe o que eu acho mais massa, Kel? É que assim, se você vai fazer uma exibição, você vai fazer, ah, vou participar de um show de talento, vou participar de não sei o quê e tal. Você se prepara uns dias. É. Você treina com o cara a canção, vocês ensaiam, sabem onde vai subir, onde vai descer. E o louco é que aqui não tá ensaiado. Alguém lançou a canção e ela falou, tá bem, eu faço. Eu faço. E é na hora, mano. Tipo, improvisado. Do jeito que saiu, saiu. Do jeito que saiu, saiu. Até se ela desafinar, até se... Ok, ok, mas não desafina, né? Não vai, não desafina, né? Não desafina, claro. Não desafina, manda bem pra caraça. Improvisa bem. Vixe, o cara, hein? Não, e ele toca. Nossa, ele acompanha tudo, as nuances. E pronto, a parceria é muito boa. O melhor é a cara do Emanuel. É. Quando entra aí, ele só observa. Porque parece que eles estão brincando. Estão brincando. Eu nunca ouvi essa música no original, mas pra mim a música é assim. É. Não, e tipo, eles estão em casa, estão muito à vontade, né? Vamos brincar aqui em casa de fazer. Eu amo, eu amo, eu amo. Como você, como um sol, como um homem que eu não sou. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo como um sol, como um homem que eu não sou. Ela gostou do resultado também. Pronto, terminei, estou plena Terminei, estou plena, estou de boa Espera aí, deixa eu ver a sua reação Um gás paga o bilhete é por isto Um gás paga o bilhete é por isto Boa Muito bom, né, cara? Muito, muito, muito bom Jéssica, parabéns, vizinha, você arrasa Sou seu fã O cara, eu tive na oficina mecânica Eu precisei levar o meu carro na oficina Não, o nosso carro, né? Levei o carro na oficina, levei, estou contando para vocês Tive que levar o carro E aí o cara falou assim, eu conheço você Você é do canal do Conexel Eu falei, é aí, mano, beleza? É nóis Ele, então, fala para mim Vocês curtem mesmo a Jéssica Ou você esforça no vídeo? Falei, não Ele falou, não, porque eu sou fã dela também Eu acho massa e tal, cara Mas eu fico, do jeito que vocês falam É verdade? É verdade, mano É verdade, sim, senhor É porque a gente reconhece o talento artístico dela Inclusive, ela falou para a gente Da apresentação que eles fizeram agora Esta semana, eu acho que foi em Santarém, ao vivo E pronto, mas não deu para a gente É porque, vocês sabem, eu trabalho Eu sou motorista de autocarro Eu sou condutor chofer E aí, às vezes, fica muito difícil E nem deu para ver A gente ainda não viu ao vivo Mas a gente ainda vai ver Bom, então agora, galera Vamos aí ver um segundo vídeo Porque hoje é dose dupla Vamos ver ela cantando Ô, Pastore Ô, Pastore Ô, Pastore Também é um vídeo super recente É novinho Mas a gente também não assistiu ainda Dois meses Vamos lá Vamos ouvir Ai, já está com outra parede Dois meses Avalor Ai, que ninguém Ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai, que ninguém lembra Ai, o que somou Aquele menino canta A cantiga do pastor A cantiga do pastor Ao largo Ainda arde A marca Da fantasia E o meu sonho Acaba tarde Acordar aqui E eu não cria Ai, que ninguém volta Da hora, né? Ela faz o que ela quer com a voz mesmo, né? Essa é uma interpretação assim Bem, bem portuguesa É, é Porque... Bem portuguesa Mas ela tem uma coisa que eu acho interessante Porque a gente já ouviu várias canções portuguesas E às vezes quando vai fazer esse embolado assim Esse arrastado da voz A gente não percebe a palavra A palavra, exatamente O que está sendo cantado É difícil Mas ela tem uma boa dicção, cara Pois, pois Ela tem uma boa dicção Porque você consegue Mesmo no arrastado Naquilo que é contínuo Quando é bem português assim Mas você percebe a palavra Porque eles comem a palavra, né? Tem coisa que dá O que eles comem, né? Mas ela tem mesmo Uma boa dicção A gente consegue entender Que falsete, hein? É fado que ela está cantando? Ou é música cigana? Ah, não sei Eu acho que é um fado Ah, é, não sei Deixa aí no comentário Não sei, gente Se você ainda não se inscreveu Então na hora de se inscrever Se inscreve aí, cara De quem é essa música aí? O pastor O pastor Conta pra nós Mas já teve outras interpretações Dessa música aqui no canal deles Ah, é? Então conta aí Que eu não sei Eu acho que é fado O que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ai, que ninguém lembra Não sei o que sonhou Aquele menino canta A cantiga do pastor Alargo Ainda arde A beca da fantasia E o meu sonho Acordar É que eu não queria Que colorido, né, mano? Olha, eu nunca ouvi essa música Do original Não sei quem canta Não sei se é um fado Mas, nossa, que rock and roll E que colorido que ela dá, né? Pra música, né, cara? E você vê os toques pro David, né? Tipo, continua, continua aí Vem, vem Sobe, sobe, sobe Parceria, gente O nome disso é parceria A comunicação entre eles aí Eles estão muito afinados, né? Tá muito bacana Eu acho que se eu Agora eu não quero nem ouvir o original É, eles estão muito afinadinhos também Tá muito, assim A dupla tá muito afinada Tá muito sabendo fazer Mas, cara Cheio de nuances, cara Cheio de subida e descida Te trava, te prende, mano É, e essa interpretação nela Que... Muito bom Da hora, Jéssica Eu não quero nem ouvir o original É, eles estão muito afinadinhos também Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Ainda arde A arca da fantasia E o meu sonho acaba tarde Acordar que eu não queria Como é que ele vai acabar? Eu, mano, vou tomar a mão Até amanhã Até amanhã É isso aí, até amanhã Ai, gente, parabéns, Jéssica A gente não precisa falar mais nada Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí, cara E já se inscreve Compartilha, compartilha Compartilha Cara, a gente revoltou Voltou e revertou Quem? Nós, revertamos Revertamos e revertamos Até a próxima, beijo Tchau Tchau